A autuação em termos circunstanciado do homem com 53 anos foi realizada por uma equipe da Polícia Ambiental de Humarama. Os policiais receberam da Polícia Militar um papagaio verdadeiro, recolhido durante a prisão do mesmo, logo após cometer o crime de homicídio na cidade de Cafezal do Sul. A Polícia Ambiental deslocou até a cidade de Iporã, onde o homem continua à disposição da justiça na cadeia pública da cidade, para confeccionar o termo circunstanciado. Edilson, após a equipe nossa aqui da Polícia Ambiental tomar conhecimento desse fato que ocorreu em Cafezal do Sul, houve a solicitação por parte das equipes do 25º Batalhão aqui de Humarama e nessa data a nossa equipe da Polícia Ambiental se deslocou até a cidade de Iporã, onde o autor do homicídio está recolhido na cadeia pública de Iporã e lá foi feita a autuação, tanto administrativa como criminal, pela posse irregular de uma ave nativa mantida em cativeiro. Além do termo circunstanciado, o suspeito ainda deverá pagar uma multa de 500 reais. A ave foi entregue pela Polícia Ambiental ao Instituto Água e Terra, que ficará responsável para azelar da mesma. A ele foi feita uma multa ambiental, conforme o decreto que normatiza a questão administrativa e também foi feito um termo circunstanciado de infração penal. A ave, qual foi o procedimento adotado? A ave foi recolhida e imediatamente foi levada até o Instituto Água e Terra, onde será feita a devida triagem. Caso a ave era bem dócil, já domesticada, dificilmente deverá ser introduzida novamente a natureza. Mas cabe ao IAT essa responsabilidade? Isso, a avaliação cabe ao IAT. É uma ave nativa da fauna brasileira, que estava aprisionada em uma gaiola de forma irregular. A ave foi recolhida em um local de morte na cidade de Cafezal do Sul, na noite de sexta-feira. A mesma estava aprisionada em uma gaiola e foi descoberta por policiais militares do 25º Batalhão de Humarama, quando realizavam o atendimento do homicídio, que o dono do papagaio é o principal suspeito. O homem de 53 anos confirmou no momento da sua prisão, no dia do crime, que a ave pertencia a ele. Música